Olá pessoal, vamos hoje a nossa aula 11 de Química Analítica, aonde vamos continuar o assunto titulação. Vamos falar hoje de princípios da titulação de neutralização. A titulação de neutralização, ela tem uma importância econômica grande, porque o próprio nome diz neutralização, então ela é possível tanto na determinação de ácido como na determinação de bases. Ela pode ser feita manualmente, com a bureta, como eu mostrei na aula anterior, mas atualmente esses processos são todos automatizados na indústria. Ele ocorre nesse formato, do ponto de vista industrial, ele todo automatizado e controlado por sensor. Mas nós vamos discutir, pensando nele como manual, para ter a noção mais exata de como ele ocorre. E assim ocorreu na indústria até aí 20 anos atrás, onde a automação não era uma realidade tão simples como ela é hoje. que você vai lá, compra um conjunto de válvulas em qualquer loja e você consegue programar e fazer uma automação. Mas isso era feito manualmente e visualmente. Bom, então, os princípios de neutralização, como eu disse, eles são empregados para determinar a quantidade de ácido e base. Ele também pode ser utilizado para monitorar o progresso de reações químicas que consome íons de hidrogênio ou, quer dizer, tem uma variação do valor de pH. Em química clínica, por exemplo, nós temos a pancretite, que pode ser diagnosticada pela medida da atividade da lipase sérica, que nada mais é, que são as lipases hidrolisam cadeias longas dos triglicérios e assim você pode determinar esse triglicério. Como a gente, daqui a pouco eu vou mostrar essa reação. Então, essa reação libera dois mols de ácido graxos e um mol do monoglicerídeo para cada mol de triglicério presente. Fazendo essa relação, você vai saber a concentração de triglicérides que a pessoa tem, que é nada mais essa reação. O triglicério, pela ação da lipase, vai produzir dois ácidos graxos e um monoglicerídeo. Deixa-se essa reação ocorrer por um determinado tempo, então o ácido graxos é liberado e titulado com NOH. E você emprega o que? A fenolfetaleína como indicador ou um pH-metro, que também você vai conseguir determinar. Determinando o valor de pH, você vai saber a concentração de OH que você tem e, consequentemente, o quanto o ácido consumiu. E assim, você vai saber o quanto a pessoa tem triglicérides. Bom, então, vamos conversar um pouco sobre as soluções e os indicadores para as reações de titulação ácido-base. Os indicadores têm um papel indispensável, porque sem eles você não faz uma titulação. Se você não tiver esse indicador para te avisar que a reação ocorreu, que a cor mudou, você não vai conseguir determinar nada nesse volume, com o volume que consumiu. Quando isso é feito, esse processo é feito de maneira automática, a mudança de cor muda o comprimento de onda de absorção. Então, o sistema vai te mostrar uma mudança de cor. E essa mudança de cor, no caso de um sistema totalmente automatizado, vai ser diretamente proporcional, a intensidade da cor vai ser diretamente proporcional à quantidade do analito presente, nas suas mais diferentes determinação de ácido e base. Então, o ponto, as titulações de neutralização dependem da reação do analito e um reagente padrão. O analito é a molécula que nós queremos analisar. E o reagente padrão é aquele que vai na bureta, que vai reagir com o que nós chamamos de analito. E, como nós já informamos na aula anterior, o ponto de equivalência é localizado por um indicador químico ou um método instrumental, como eu acabei de mencionar, um equipamento que vai indicar que houve uma mudança nessa cor. Bom, as soluções padrão, que é aquela solução que vai reagir, que vai estar lá na bureta, gotejando, no Elemeyer, com a minha amostra, eles são ácidos ou são bases fortes. Por que tem que ser forte? No sentido de ter uma reação completa, de ter uma reação o mais rápida possível. E essas substâncias reagem completamente com o analito. Então, se você consumiu 5 ml, você sabe, há uma concentração conhecida, que toda aquela 1 ml tinha hidróxido de sódio, por exemplo, ou HCl. Se você utilizar um ácido fraco ou uma base fraca, você tem só uma porcentagem. E você vai ter que fazer estimativa de quanto tem naquele volume, usando o Ka e etc. Isso vai ocasionar erro e não é o interesse. Então, por isso, você utiliza base e ácido forte. E que ele vai te dar pontos de viragem mais nítido e mais intenso. Bom, essas soluções padrões, elas têm que ter cuidados a ser preparados. Ela tem que estar impecável do ponto de vista de pureza. Então, eles são preparados por diluição, por exemplo, dos ácidos, principalmente ácido clorídrico, perclórico ou sulfúrico concentrado, que você vai fazer uma diluição e colocar uma concentração ideal. Sempre você vai fazer um teste, se a sua amostra vai consumir muito ou pouco desse ácido ou dessa base, para você nem usar ml e ml dessa solução e nem um volume muito pequeno que vai perder o ponto de viragem. Então, sempre você faz um teste com a sua amostra, para você ter noção, antes de ser a determinação para valer. Ácido perclórico e ácido sulfúrico, solução diluída desses reagentes, são relativamente seguras. Quente é extremamente perigosa. Mas, geralmente, nós utilizamos, quando é possível, usamos ácido clorídrico, ou para o ácido, ou hidróxido de sódio para a base. Mas tem situações que nós precisamos de outros ácidos pela especificidade da reação. Então, temos que ter alguns cuidados quando não é ácido clorídrico, outros tipos de ácido, principalmente, tem reações que vão ser mais favorecidas em altas temperaturas, isso requer cuidado. Mas, lembre da nossa primeira e segunda aula, onde discutimos segurança de laboratório. Se é um desses ácidos que tem uma certa periclosidade, vamos usar todos os protetores adequados, ou fazer essa reação, ou essa titulação, em uma capela, e não fazer aberto. E as bases, na sua grande maioria, são os hidróxidos de sódio, como eu mencionei, ou hidróxido de potássio, e, ocasionalmente, hidróxido de barro. Sempre prepara essas soluções minutos antes de usar. Não é ideal essas soluções ficarem estocadas por muito tempo, porque contamina com o próprio ar, você vai contaminando essas soluções. Os indicadores, que é outro ator do processo. Esses indicadores, que nós chamamos de indicadores de ácido e base, cada indicador vai atuar em um determinado pH, daqui a pouco eu vou mostrar uma lista de indicadores, e você vai escolher esse indicador conforme você quer o valor de pH dessa reação. Então, esses indicadores, na sua grande maioria, são sintéticos, mas tem os naturais também, e eles vão exibir cores, e essa cor depende do pH da solução. Por isso que eles são indicadores de cor. Alguma dessas substâncias tem sido utilizada há séculos. Justamente por serem substâncias coloridas, tinham outras aplicações, e depois foram aplicadas em titulações ácido, base, e com maneira, com bastante sucesso. Então, geralmente, são pequenas moléculas orgânicas que é capaz de ter essa mudança de cor em função do pH. Como essa mudança de cor ocorre? Porque alguns elétrons, né, da estrutura dessas moléculas, ele, esse elétron é excitado e faz essa mudança de cor. E essa mudança desses elétrons se dá justamente pelo pH. Então, geralmente, nós temos a cor de um ácido e depois a cor dele na função básica, cores diferentes. Às vezes, ele é incolor em um determinado valor de pH e passa a ser colorido na outra. Ou tem uma cor característica e vai mudar de uma maneira bastante nítida para outra forma, né, na sua forma iônica, por exemplo, que é muitas vezes essa forma que tem o seu elétron excitado. Aqui, né, nós temos, né, só para, no caso, a fenolfetaleína, que é um dos mais utilizados indicadores, né, nós temos ela. Nesse formato, ela está incolor, né, aqui está a fórmula planar, aqui a forma tridimensional, ela está incolor. Aí, o que acontece? E um determinado valor de pH, ela vai, ele vai, né, sair o hidrogênio e ficar nesse formato, né, que é uma região ácida. Nesse momento, é essa, é, nessa, a solução estando ácida, esse hidrogênio vai sair e ele vai ficar vermelho e vai mudar, né, um pouco a sua conformação tridimensional. Então, é assim que se dá esses indicadores utilizados em química analítica. Geralmente, protona ou desprotona, né, e aí ele muda totalmente de cor. São moléculas, na grande maioria, orgânicas, pequenas, que não interferem na reação. Ele não reage, né, com o nosso analito, nem com a nossa solução padrão. Mas, ele muda a sua estrutura, né, em uma pequena quantidade. Então, ele não vai interferir em nada. Bom, e aí, né, você tem que escolher de maneira adequada esse indicador para que você tenha sucesso, né, na sua, na sua, na sua análise, né. Então, você tem que escolher, né, na lista de indicadores, é o ideal que vai, né, mudar, né, o valor. Num valor de pH adequado para a sua reação, vai mudar a coloração, né. Então, você, todo indicador, ele já vem, né, da fábrica mostrando, né, a região que ele vai mudar de cor para você controlar, né, essa reação. Se ele não tem uma mudança nítida, né, você, quer dizer, uma má visualização, isso vai ser um erro de leitura, né. E, consequentemente, também tem que levar em consideração problemas visuais do operador, né, que pode refletir no erro analítico, né. Existem variáveis que influenciam nesse comportamento dos indicadores, né. Lembrando que os indicadores químicos, eles são moléculas orgânicas e, muitas vezes, eles estão, eles estão influenciados pela temperatura, né. A ionização tem influência na temperatura, a força iônica, né, você ter uma solução muito concentrada, né, de íons, isso pode interferir nesse indicador. Solventes orgânicos, né, ou partículas coloidais, você está com uma amostra, né, que é uma solução coloidal, muitas vezes vai inibir a ionização desse indicador, né. E isso pode levar a erros no ponto de viragem desse indicador, né. Então, isso vai influenciar, né, a transição desses elétrons e, assim, ter erros significativos, né. Aqui nós temos, né, uma lista, né, de indicadores do ácido base, né, os mais importantes. E ele tem, né, a, ele tem aqui a faixa de pH que ele vai fazer a transição, né. Tem compostos que tem uma faixa mais estreita e tem compostos que tem uma faixa mais ampla, né. O que é mais amplo quer dizer, ele tem uma especificidade menor, né, enquanto o que tem uma faixa mais estreita, ele é mais específico, né, e nós temos vários deles aqui mostrando o seu valor de pH de atuação. Então, você vai escolher conforme o pH da reação que você vai ocorrer, vai acontecer. Se você está neutralizando, né, uma reação, né, uma amostra básica, né, com ácido, você tem que escolher um valor que quando consumir toda a base vai ficar ácida e aí você sabe que acabou a reação, né. Você não vai determinar a concentração, né, de uma base, saber o teor de base que tem usando o indicador é extremamente, que vai ter um ponto de viragem num valor extremamente alto, né. Então, aqui, por exemplo, nós temos a estrutura molecular da fenofetreína, né, que, como eu disse, é um dos mais utilizados, uma molécula com vários anéis aromáticos, né, e a mudança, né, nós temos a mudança de cor de um indicador se deve pelas modificações estruturais, né, que inclui forma de ressonância e aqui nós temos a forma de ressonância dela totalmente alterada, né, quando você tem ela indo para o meio básico, quer dizer, na presença de hidroxila, né. Quando a hidroxila é toda consumida, então ela vai ser, quer dizer, todo o ácido é consumido, a hidroxila vai ficar em excesso, ela vai apresentar essa forma, né. Então, os indicadores, né, eles têm a sua faixa de atuação, né, entre o máximo e o mínimo, né, é em função do quê? Do valor da constante, né, da ionização dessa molécula que é o indicador, que nada mais é um ácido ou uma base fraca, né. Então, tem alguns que você tem uma faixa mais ampla e tem outros que você tem essa faixa mais estreita, né, de variação de acidez, porque eles são, na sua grande maioria, ácidos fracos ou bases fracas, né. Aqui nós temos, né, uma outra lista mostrando, né, os valores de pHs aqui do diácido a básico, né, todos eles, a cor que ele vai aparecer, né, a cor que ele se encontra e a cor que ele vai aparecer quando ocorrer o que nós chamamos a viragem. A viragem, a reação, ela pode ocorrer, né, você pode usar um indicador que vai vir do básico para o ácido ou do ácido para o base. Você só vai controlar e saber a cor que você vai ter, né. Então, você tem que ter noção de aonde você está partindo, mas você vai ter para cada um desses, né, o ponto de viragem. Por exemplo, esse primeiro, né, ele vai ter um ponto de viragem extremamente baixo, né, que é em torno de um e esses outros extremamente básicos. Bom, era isso que tinha para falar na aula de hoje, aonde vimos principalmente, né, o papel do indicador nas reações de titulação. Muito obrigado. 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 Obrigado.